Bom, Dê, dizem por aí que o diabo mora no inferno e eu soube que você tem o endereço do inferno. Mas não vou dar para ninguém. Eu tenho uns quatro endereços do inferno, mas não vou indicar. Mas e aquela história daquele vale em Jerusalém que teria dado origem ao inferno? Então, Thais, o inferno como o diabo são figuras que a gente pode dizer com toda certeza que foram construídas historicamente. Porque hoje a gente fala que tudo é construído historicamente, mas aí é uma hipótese. Nesse caso, não. Se acompanha textos, é na realidade todo um processo que, inclusive, no caso do diabo, os espíritos malignos foram cultivados antes de espíritos benignos. Pelo simples fato de que os seres humanos só se ferram. Imagine como era isso há 200 mil anos atrás. Então, tiraram a conclusão que existiam poderes maus. Então, estou dizendo isso porque dentro desse processo de construção da ideia do que a gente chama de inferno, um dos elementos, é um elemento geográfico, histórico, que era o vale onde se jogava cadáver de bandidos, de gente condenada por roubo, gente fora da lei em geral. E as pessoas apodreciam, porque, aliás, era uma forma de condenação e de humilhação pública, você deixar um corpo apodrecer. Mas havia um vale em Jerusalém, um lugar que nem um vale do Angabaú, um vale. E o nome desse vale, que é Guéena, acabou se transformando numa das fontes, das inúmeras fontes, que acabou por construir essa noção que a gente tem de inferno hoje, que seria um lugar para onde as pessoas vão. Outra coisa, outro componente importante foi a própria influência da concepção de Hades, da Grécia. Só que Hades ia a todo mundo. E não era um inferno, mas era do submundo, embaixo. E era um lugar onde as pessoas iam experimentar uma espécie de eternidade sem vida, sem gosto. A famosa cena de Aquiles, deprimido, embaixo, no Hades e tal. E também no começo do cristianismo se narra a ida de Cristo, a descida de Cristo aos infernos. Então você vê que é um monte de coisa que vai convergindo para construir essa ideia. Você falou que os espíritos malignos nasceram antes dos espíritos benignos. Isso quer dizer que o diabo é mais velho que Deus? Se a gente pegar o diabo como uma metáfora, um dos estágios históricos da ideia de um espírito mal com poder, então a gente pode dizer sim, segundo muitos arqueólogos contemporâneos, já apontado por um historiador das religiões, religião comparada, do final do século passado, chamado Karus, Paul Karus, um alemão, que é muito provável que nossos ancestrais tenham começado a adorar espíritos que nós chamaríamos de malignos. Por quê? Porque são violentos, porque são cruéis, porque eles usavam esses espíritos para ameaçar as pessoas, e daí eles angariavam o poder dentro dos grupos. Então é bastante razoável dizer que o diabo, nesse sentido, nasceu antes de Deus. O mal nasceu antes do bem, nas mitologias.